Vamos com partoba46 Como pode eu ainda não ter assistido Ou ter reagido aqui com vocês Então vamos com partoba46 Com Mr. Peppa Pipa Mais Gente, então só que vocês fiquem até o final Pra vocês não perderem a palavra secreta É muito importante E é isso, se inscreva, ativa o sininho Já comenta qualquer merda Já nos ajuda Vai ser, vambora Assim, vambora, tem que dar play, né Facilita Todas nossas porcarias Aqui Deixa a foto, eu mostro logo Foto com foto, velho Se eu consigo baixar aqui Vou botar pra vocês Não, se eu logo Hacete Porra, vou te falar Meu filho, tá com parkour Tá melhor do que isso aí Eita porra Tá Pára com essa p*** Para com essa p*** Esse esculacho. Tá bom, legal. Três, é demais. Você acha que um é escolar? Eu vou fazer três. Três? Um. Quatro. Três foi. Pude até... Tem que ter parado com dois. Três? Três. Três, é demais. Não vai fazer foda pra ninguém, não é? Ai, meu Deus. O momento, tratamento facial com lama é grátis. Passa já na sua própria casa. Nossa, que refrescante. Você já sente os efeitos no primeiro dia de tratamento. Se ri, já sabe. Por quê? Meu Deus. Meu Deus. O meu tempo. Jesus tá perfeito. Tá quentinho, tá quentinho. o jogo da ruby sofre do creme tênis limpo solta em brejo bem devagarinho e acelera nossa cara é isso mesmo amiguinhos eu sou barriguinha mole o leitinho puro que vem no saquinho cheio de saúde e sabor mas será que é bom ah que delícia ai já podem começar a salse de chão mas que é mole é uma delícia seu leitinho puro com muito mais sabor oi e a É isso aí! É isso aí! É isso aí! Olha! Chima Jackson! Donde? 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 Cate! 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 Caralho! Caralho! Já sei quem calculou! Nem se fosse mais um pouquinho ele ia dar bom. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Encerra o self-service! Receba em cada seu kit rampa, carrinho de pedreira e terra! Caralho! Ai é só voltar e se encerrar! Caralho! In nomine Patris et Fini et Spiritus Sancti! Caralho! Caralho! O que foi Sofr systems dombum? O que foi então para aí para? Agora Que vocês? Barriguinha dura! Dura! Oh meu deus, que errado. Cadarço! Olha lá aí a pequenina foguete passeada na NASA que cabe 34 tripulantes. Cadarço! Cadarço! Passando vergonha aí! Não sei! Entendi! A senhorita vai querer me dizer que a culpa agora é do Cadarço! Ah, vai tomar o seu boga! Tá quentinho, tá quentinho. Fofoqueira! Devegten ich oft in gedanke. Ah, foi fofocado o filho do Best Club! Toma o Reflaser! Ah, mas foi bonita a queda! Caraca! Nossa! Ele já foi sem consciência. Bom! Caraca! Caraca! Vinte e dois e vinte e quatro! Cresceu! Vai! Tô chegou a pulmo! Brasilite! Feita pra você! Caraca! Tô! 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 Davi! Tô! 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 Perdi o time. Não, Duck Dales, não, não é Tartaruga Ninjas, é dos patinhos? Caraca. Nossa. Não se renda. Não se renda. Seia, levante-se. Seia, resista. Você está dançando na chuva. Que tacou. Eu não estou fazendo nada na chuva, eu vou dançar. Ai, caralho. Chegou da frente. Erro de cálculo. Chegou, cálculo. Ai meu Deus, vai meter o MC Kevin. O que? O que? O que? O que? Que agonia. Que agonia. Cabote foi o maior operador de bibliógrafo. Não, não faz isso. Só comemorar que o emprego está garantido. O que você faz o MC Kevin. Olha. Não. Não, não. Ah, para mim não foi de cara. O que você faz o MC? O que você faz o MC? Não, não. O MC Kevin. Enfia o cu, o ouvido no cu dele. Como é que explica isso na polícia? Explica isso na ambulância? Na polícia, não. Acho que não. Problema é o 3. O chão saiu dele. É o 3, gente. Problema é o 3. Fude a milanesa! Solta embreia joelho devagarinho, acelera. Por que você pedir bem a milanesa? Fude sorvete a milanesa, fude a milanesa, até a pior que a milanesa vem, se você gostar! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Que demais! Já que pagar a cana dessas bosta de ala de champion? Se você pode fazer de graça com o Mr. Jump! É simples! Só pegar esse pneu cheio de teira pra casa e pá! Só é gengipse voando pra terra toda! Que merda, hein? Oh, mister! Como é que chama o negócio que você vai dar? Um Muay Thai! Muay Thai? Um Muay Thai! Um Muay Thai! Um Muay Thai! Um Muay Thai que se chama... Um Muay Thai ou uma piruleta ao contrato! Em vez de você voar pra lá! Você voa! Você voa! Voa! Entendi! Um Muay Thai! Você voa! Um Muay Thai! 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 É engraçado, porque ele é gordo. Pra finalizar, os feijões de Peppa Pippa! Ai, meu Deus. Eu sou o Peppa. Desse desenho. Esse é meu irmãozinho, George. Soltando pipa. Está fazendo um lindo dia de sol. O George vai ser o primeiro a soltar pipa. O George corre o mais depressa possível. Cuidado, tem uma grande poça de lama. Vou cuidar do... Vou cuidar do... George! Todos estão cobertos de lama. Prego! A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Pular em poças de lama é tão divertido quanto soltar pipa. Prego! Gente, eu estou passando mal de rir. Estou tão choque. Estou tão choque. Do coração. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. A palavra secreta. Põe aí nos comentários. Qual que eu mais gostei? Caraca, teve um que eu me caguei de rir. Não literalmente. Então, põe a... Uns põe a Peppa, outros pig. Mas aí vai ficar achando... Põe a Peppa Pig. Pronto. Gente, muito obrigada, cada um de vocês. Todos que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.